Em cinco segundos, Jornal Mais Mossoró, o seu boletim diário com as principais notícias do município. Mais Mossoró! Bom dia, quarta-feira oito de setembro de dois mil e vinte e um, está no ar, edição de número cento e trinta e oito do Jornal Mais Mossoró, com a apresentação de Luna Bianca e Fábio Oliveira. Secretaria de Cultura realiza levantamento no assentamento São Romão. Pavimentação transforma ruas e avenidas no Alto do Sul Maré. Prefeitura executa obras na Delfim Moreira com Marechal Hermes. Mais Mossoró! Equipe da Secretaria Municipal de Cultura visitou na semana que passou o assentamento São Romão. O assentamento, que tem cento e quarenta e sete famílias, participa do levantamento inédito realizado nas comunidades rurais de Mossoró. Com o mapeamento serão criados projetos e ações culturais para os moradores das mais de cento e trinta comunidades rurais. O mapeamento da cadeia produtiva de arte e cultura da zona rural de Mossoró foi iniciado no último mês de agosto. A iniciativa pioneira na área da cultura vai identificar necessidades e definir as ações que serão feitas pela Prefeitura de Mossoró por meio da Secretaria Municipal de Cultura, democratizando o acesso à cultura do município. Durante as visitas estão sendo ouvidos artistas e lideranças comunitárias. Esses grupos têm aprovado a iniciativa da Secretaria de Cultura nas comunidades rurais. A Prefeitura de Mossoró apresenta a vacina solidária. Um convite a todos que já se vacinaram ou vão se vacinar contra a covid-19 para amenizar a fome dos nossos irmãos. Para participar é simples. Doe um quilo de alimento não perecível em qualquer uma das unidades básicas de saúde ou no Centro Municipal de Testagem. Retribua a alegria de se vacinar com gesto de amor ao próximo. Vacina Solidária. Uma campanha Prefeitura de Mossoró. Com investimento na ordem de um milhão e trezentos mil reais, a Prefeitura concluiu obras de pavimentação nas ruas Eus e Raimundo Falcão Bezerra, no Monte Olimpo, no Sumaré, área do Grande Alto de São Manuel. No local, a Secretaria de Infraestrutura pavimentou quase três mil metros quadrados, acabando com a lama e poeira, além de ofertar mais segurança para quem trafega pelo trecho. No Alto do Sumaré, a Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente, Urbanismo e Serviços Urbanos calçou ruas e promoveu obras de recomposição asfáltica. A Prefeitura de Mossoró cumpre cronograma de obras para transformar ruas e avenidas da cidade, dotando de infraestrutura necessária para ofertar qualidade de vida e dignidade aos moradores de bairros em todas as regiões. A campanha Mossoró Limpa segue avançando por todos os bairros com serviços de capinagem, retirada de entulho e de resto de podas, limpeza de canais e galerias, varrição de rua e coleta de lixo. Mas a gente não consegue fazer isso sozinho. Precisamos de sua ajuda para manter nossa cidade cada vez mais limpa e para ficar de olho em quem não está colaborando. Em casa, separe o lixo para coleta. Na rua, não jogue o lixo no chão. Manter Mossoró Limpa é uma missão de todos nós. Uma campanha da Prefeitura de Mossoró. A Prefeitura de Mossoró promove obras em sistema de drenagem no bairro Bom Jardim. Os trabalhos são realizados no cruzamento da rua Delfim Moreira com o Marechal Hermes. As obras foram iniciadas no final da semana passada, para a correção da estrutura da rede e ainda reparos no asfalto. De acordo com Caritia Fimino, engenheira da Seimub, a intervenção foi necessária devido à constatação de que havia buraco na via e que as paredes da galeria estavam desabando, apresentando fissuras. As equipes de trânsito do município orientam os condutores de veículos que trafegam pelas imediações para redobrarem a atenção no trecho onde estão sendo realizadas as obras ou que busquem trajetos alternativos. Os serviços de infraestrutura englobam as quatro galerias da rede. A previsão é que a obra dure cerca de 40 dias, contemplando os dois lados da via. Termina aqui mais uma edição do Mais Mossoró. Com produção da Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura Municipal de Mossoró. Siga nossas redes sociais e se mantenha informado. Um bom dia a todos e até amanhã, se Deus quiser. Você ouviu mais Mossoró, mais Mossoró, o seu boletim diário com as principais notícias do município. Você bem informado, sempre.